Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio de Stoneheart aqui no canal do Aki. É mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu estou de volta. É um beck, galera. Finalmente eu voltei aqui pra nossa maravilhosa série. Finalmente eu consegui me mudar, colocar minimamente as coisas no lugar, né? Porque assim, tá tudo um caos ainda, na verdade, galera. Tem muito hauling aqui pra fazer ainda. Mas a gente tá tentando fazer o melhor possível aqui, né galera? Então é isso. Nesse episódio tem muita coisa pra gente fazer. Eu pretendo muito fazer nosso dormitório. E eu tava pensando em fazer um dormitório justamente nessa área aqui. Acho que vai dar um dormitório bem legal. Eu vou fazer um dormitório de alguns andares, talvez três andares de dormitório. Acho que seria da hora, né? E eu posso fazer a parte de baixo do dormitório como se fosse um centro de treinamento dos soldados, tá? Então a parte de baixo do treinamento e as partes superiores, a parte logo superior dos militares. Inclusive eu quero transformar mais algumas pessoas aqui em militares. E a parte de cima, o terceiro andar, como dormitório para as pessoas comuns. Na verdade, eu gosto dessa ideia. Então a gente faça isso. Daily Update. Vamos ver o que que rolou. Botou um pouquinho de comida, né? Network, nós temos mais do que o suficiente. Isso é maravilhoso. E galera, eu tava dando uma olhada aqui. Olha só. Opa, um grupo de goblins. Vamos ver o que que tá rolando. Não, era um grupo de alguma coisa, né? Não entendi o que que era. Mas enfim. Eu posso comprar alguns 20 dummies, né? Não é ruim. Eu acho que eu vou comprar dois. Comprar esse e esse. Vamos vender coisas pra eles. Tem muita coisa aqui pra vender. Vou ler e comprar alguns escudos também, né? Não seria uma ideia. Mas vamos ver o que que nós temos aqui pra vender. Eu acho que eu tenho bastante coisa pra vender até. Eu acho que essas coisas aqui realmente não valem a pena vender. Essas coisas aqui eu acho que eu fiz por um motivo. Então deixa aí por enquanto. Culei produtos com... Ah, não sei o que eu... Isso que eu sei o que é. Eu fiz sem querer. Mas vai ser útil, eventualmente. Nós temos algumas comidas processadas aqui que eu não quero vender também. E eu tenho esses itens aqui que são itens de vender, inclusive. Vamos vender você. Vamos vender você. Vamos vender você. Eu vou manter esses dois aqui de high grade, quality. Nós temos uma cama de altíssima qualidade ali também. Vamos deixar ela. Esses bancos aqui, cara. Eu vou vender porque eu ainda não coloquei eles. Nem acho que eu vá colocar. Ah, e por enquanto... O meu jogo tá acabando? O que que é isso? Não. E por enquanto tem isso, né? That's all, folks. Ok? Então, basicamente, eu vendi o mesmo tanto que eu comprei deles. Eu não acho que eu vou comprar mais escudos aqui. Não acho que estão. Ok. Perfeito. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é mandar fazer Harvard nessas coisas, né? Eu tenho um monte de... Tem um monte de gente aqui que tá parando. Uau, esse estoque aqui já tá lotado também. Eu vou precisar de uma zona de estoque. De uma casa, uma warehouse gigante, alguma coisa assim. Eu tô pensando em colocar elas justamente aqui, ó. Vou fazer uma casa um pouco maior aqui, hein? E nessa casa eu vou colocar esse estoque. Mas eu preciso meio que esvaziar essas zonas aqui. O negócio tá complicado. Primeiro eu vou construir o dormitório, com certeza, galera. E galera, outra coisa que eu tava olhando... Vamos lá. Agora. Antes que eu me esqueça, tá? Olha só. O Gusta Games, ele já é Trapper nível 2, tá? Então eu vou mudar o job dele. Ele vai virar um cooker. Nós precisamos de um cooker urgentemente. E eu vou mudar o job do André Soares. O André Soares. Na verdade, o André Soares. O André Soares, ele vai ser nosso Trapper permanente. Eu acho. Perfeito. E, além dele, eu quero uma pessoa que aprenda rápido. Que pode ser o Black, eu acho. Preciso de alguém que aprenda rápido. O Black seria um ótimo soldado. O Gustavo Leonardo, definitivamente, é soldado. O Black também seria um bom soldado. Mas o Black mesmo, eu vou pegar ele aqui e vou transformar ele... Uau, eu preciso de Farmer. Eu preciso disso aqui. Eu preciso de um Carpinter. Não me lembro como que se faz Carpinter. Eu acho que é com o Blacksmith. Eu acho que é com o Blacksmith, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que fazer um assalmeu. Ah, exatamente. Exatamente. Eu preciso de um assalmeu com o Blacksmith. Não vai ser uma coisa exatamente fácil. Em gotos de bronze, se eu puder manter 5 sempre, seria maravilhoso. Ele já tá aqui, né? Tá faltando exatamente Cooper Ore. Que eu vou ter que ir atrás. Subir o Blacksmith é uma porcaria. Deixa eu ver quem tá com o Blacksmith. Tomara que seja uma pessoa que aprenda rápido. Na verdade é. Eu vou ter que minerar Cooper. Eu vou ter que achar Cooper em algum lugar. Eu só tô vendo ferro aqui. Tá vendo, galera? Aqui, aparentemente, não tem nada. Eu tinha achado Cooper Ore em algum lugar no mapa. Vou ter que dar uma olhada de novo. O que é isso? Isso aqui é arvão? Isso é arvão. Mais ferro aqui. Mais carvão. Mais carvão. Mais ferro. Aparentemente, essa coisa aqui é de... Aqui. Acho que isso aqui é Cooper. Yep. Yep. Isso aqui é Cooper. Tá. Então... Esse lugar tá longe pra caramba. Mas... É um sacrifício que eu vou ter que fazer. Vamos lá. Hum... Quer saber? Eu vou fazer uma escadinha. Até aqui. Depois, uma escadinha. Até aqui. E daí, eu vou minerar essas coisas aqui. Posso apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui. Tá ótimo. E daí, então, vem... Vou minerar isso aqui pra dentro. Tá. Ainda continua. Pronto. Acabou. Perfeito. Acabou, né? Não. Ainda tem. Provavelmente, isso aqui até... Provavelmente, é até chegar do outro lado. Que eu não consigo ver mais. Na verdade, ainda tem. Uau. Lá no fundo, ainda tem mais. Maravilhoso. Ok. Tem um belo trabalho a ser feito aí. Deixa a galera fazer. E... Galera. Deixa eu organ... Ah, não. Não, não, não. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu preciso do Blacksmith pra fazer o sol meu. Pra eu conseguir mais um fazendeiro. Eu vou precisar de um fazendeiro. Ou eu posso transformar o Wasp. Que ele já é fazendeiro nível 4. Em Trapper. Eu preciso de mais um Trapper. Pra que ele pegue Trapper nível 2. E quando ele chegar em Trapper nível 2. Ele consiga fazer isso aqui. Ah, tem que ser um dos dois. Tem que ser um dos dois. Ok. Um dos dois é fácil. Um dos dois eu meio que já tenho. Então, ok. Eu não vou precisar de mais do que um, não, galera. Não vou mexer o Wasp, não. Galera. Deixa eu fazer um cortezinho aqui rapidinho. Organizar o que eu tenho que fazer aqui. E eu já volto com vocês. Galera, eu acabei esquecendo aqui, né. Vamos fazer o Caldron. Do, do cozinheiro aqui. E vamos fazer também o Stone Mill Grinder. Pra que ele comece a preparar comida pra gente, né. Tem muita coisa que a gente pode fazer pra preparar comida. Tem muitos tipos de comidas aqui que nós podemos ter. Isso que vai ser maravilhoso pra galera parar. Porque todo mundo, galera, que é das antigas aqui, olha só. Deixa eu clicar aqui em alguém. No Wasp mesmo. O próprio Wasp deve estar reclamando disso. Moral. Olha lá. Ele tá comendo há muito tempo comida crua, né. E a galera não curte isso. Ele também tá começando a reclamar ali do sol, né. Afinal de contas, o cara tá dormindo aqui. Aqui fora. Eu realmente preciso de um dormitório urgentemente, galera. E eu preciso também começar a cozinhar nossas coisas. Então, vamos deixar as coisas aqui do cozinheiro acontecer. E assim que acontecer... Aqui, já tem um Shopping aqui. Pronto. Vamos colocar... Se não me engano... Cara, eu poderia colocar o cozinheiro aqui dentro. Não seria ruim, não. Mas por enquanto eu vou colocar aqui fora. Perto dessa casa aqui. Porque a comida tá meio que ali, né. Então ele vai lá. Vai pegar, vai trazer pra cá. Vai cozinhar, etc. Vamos colocar aqui mesmo. Eu acho que isso tá ok. Tomara que isso aqui seja pequeno também. E de fato é. Será que vale a pena colocar aqui, galera? Eu acho que vale, na real. Acho que vale a pena mover essas coisas pra aqui, pra dentro. Acho que seria interessante. Colocar aqui. Bem aqui, ó. Pum. E esse aqui também, deixa eu tirar. Vamos colocar ele ali embaixo. Olha só. Vou colocar ele de cá, ó. Daí o cozinheiro, ele vai pegar a comida aqui. Ele vai cozinhar aqui. Depois ele... Quando ele terminar de cozinhar, ele vai guardar aqui de novo. Acho que faz bastante sentido ali, na verdade. Se essas coisas aqui acontecerem... Assim que acontecer, nós vamos... Nós vamos setar tudo que os cozinheiros têm que fazer. Tudo bem? Segundo dia, galera. Ah, galera. Eu setei aqui com a cama do Wolf Bullion, tá vendo? Então aqui, realmente, é a casa do Pottery, tá? Teve alguém que falou no comentário. Ah, você tem que setar a cama, senão não funciona. Eu sei. Eu setei, tá ali. Aquela ali, realmente, é a cama do nosso amigo. Galera. Mais um daily update. Vamos ver o que que rolou aqui. Comida quase lá, né? Quase lá com a comida. A gente já vai chegar próximo. Deixa eu começar a minerar essa parte aqui, galera. Porque eu realmente quero... Talvez eu nem devia ter mandado isso aqui agora. Porque eu preciso minerar esse pedaço aqui primeiro, né? Pra coletar esses pedaços aqui de... Isso aqui é sandstone? De cooper, tá? Tem vários pedaços ali de cooper que eu vou precisar deles. Tem as escadinhas ali prontas já pra pegar essas coisas também. Isso tá maravilhoso. Então, se o nosso Blacksmith precisar, ele tem onde pegar esse recurso. Mas eu vou começar a diminuir isso aqui, a derrubar isso aqui, né? Porque eu me vejo... Eu me vejo, não. Nós vamos fazer isso com certeza. Eu vou abrir. Que isso? A Goblin with a Fence Hat. O cara chegou aqui de novo? Ah, o cara tá me ameaçando. E um Dumb, um, 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 um... 20... Ah, Acha Log. 3 Boat of Letters. 3 Yellow Tulip Cactus. Rank of Sandstone. Eu acho que eu não tenho... 20 Acha Log. Eu não tenho isso tudo. Eu não tenho isso tudo no meu inventory. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Deixa eu diminuir a velocidade. Na verdade, eu até tenho, mas eu tenho 21 só. Eu meio que não tô afim de entregar toda a matéria pra ele. Quer saber? Não. Yes. Isso aí. Blacksmith nível 2. Boa. Deixa eu pausar as coisas aqui, porque eu acho que aquele cara vai nos atacar, galera. Realmente acho que ele vai nos atacar. O que eu posso fazer com o Blacksmith nível 2? Isso aqui não interessa muito. Eu tenho algumas coisas aqui de bronze, mas eu não tenho... bronze, ingot pra fazer. Apesar de eu já ter setado os bronze, ingot aqui pra fazer. Eu ainda estou fazendo copper, ingot. Isso aqui... Essa Spoon aqui é pra aumentar a velocidade do meu cooker. Deixei ele trabalhando aí. E eu acho que o Blacksmith... Não tenho certeza se eu fiz essas coisas. Eu tenho um kill no colocado? Eu acho que é isso, né? Não, eu não tenho. Eu não tenho um kill no colocado, certo? Acho que eu não tenho. Isso aqui é o Blacksmith Furnace. Não tenho nenhum kill no colocado. Então, vamos fazer o craft de um kill. Isso aqui é importantíssimo. Colocar ele lá como alta prioridade. E depois... E depois de uma... Na verdade, depois eu vou precisar disso aqui. Alguns Iron Ingots. Vou manter 10 também no estoque sempre que possível. Let's go, baby. Deixa aqui. Que isso? Team Ingots. E depois que eu tiver isso, eu vou fazer um Blacksmith Anvil. Blacksmith Anvil eu preciso só de uma. Isso aqui a gente pode ir lá pra lá abaixo. Isso aqui vem aqui pra cima. E depois... E depois... E depois, por enquanto, é isso? Cooper, Orr. Vale, Spock, Proter. Ok. Nada disso. Por enquanto, isso aqui tá correto, né, galera? Isso aqui tá correto. Acho que tá correto. Ok. Deixa essas coisas acontecerem. Bom, eu comentei, né? Eu acho que aquele cara vai atacar a gente. Então, eu vou começar a transformar meus amigos aqui em guerreiros. E eu preciso treinar eles também, tá? Então... Primeiro, o Gustavo Leonard, ele vai ser um guerreiro, com certeza. Ele é um excelente guerreiro. Ok. E... Eu preciso de mais um, pelo menos. E talvez o Paferreiro ou Black? Paferreiro ou Black? Os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Mas ele também é um ótimo crafter. Esse cara é um ótimo crafter. Na verdade, o Metal Baron é um crafter melhor ainda. Mas esses dois caras são muito bons também. Mas eu preciso de mais um guerreiro, pelo menos. E eu acho que eu vou transformar o Black em mais um guerreiro. Não, vamos transformar o Paferreira. 6, 6 é muito roubado, galera. 6, 6 é ridículo. Na verdade, o Paferreira... Eu... Eu deveria transformar ele em Herbalista, na verdade. Pra ele ser um Clérigo também. Mas, por enquanto, vai ser isso aqui. Eu preciso de mais um Herbalista, tá? Mas o Herbalista vai ser importante pra gente também. E o Herbalista pode ser o Black. Não, porque daí eu vou ficar com poucas pessoas. Não, deixa assim por enquanto. E eu vou colocar nosso Training Dummy aqui embaixo. Pra esses caras irem treinando aqui por enquanto. Na verdade, pode ser por aqui. Que eles treinarem na área, né? Ok. Talvez Arqueiros. Talvez eu precise de Arqueiros também. Elipi, você já consegue virar Arqueiro? Parece que eu não sei. Deixa eu ver. Pra ele virar Arqueiro, o que ele precisa? De um Footman nível 3, ok. Esse cara aqui tá passando e oferecendo coisas de Pottery. Eu bem que eu não quero nada de Pottery. Mas eu acho que é uma boa oportunidade de vender coisas aqui. Então, vamos vender coisas. Eu quero vender tudo isso aqui. Aqui também eu posso vender. Aqui também eu posso vender. Ok. E por enquanto é só, eu acho. Por enquanto é só, perfeito? Nossos amigos ali se transformaram. Deixei eles treinando agora, tá? Ops. Goblin Hiding Party. Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Bem na hora, né galera? Fala sério. Mas assim, tipo, muito na hora. Então, o Bruno Carvalho, eu vou mudar o job dele. Ele vai virar um clérigo temporário aqui. Perfeito. Deixa as coisas acontecerem. Por favor, façam isso. Nosso amigo ali virando um clérigo. Ok, virou um clérigo. Ele virou um Multicrafter Clérigo. É isso. E agora vamos pra briga, né galera? Defender. Cara, eu ainda não sei usar a minha party direito. Move to Location. Aqui. Tem uma tecla de atalho pra isso? Não. Ok. Ok. Os Goblins estão aqui, né? Vamos atacá-los. Tá aqui nessa direção. Vamos ver. Porrada comendo solto aqui. Onde o cara tá indo, velho? Oh. Oh, Goblin. Tá doidão? O cara saiu correndo. Olha lá. Você tá destruindo meu estoque? Não. Oh. Tá doido? Cara, destruiu meu estoque, galera. Que Goblins mais safado. Tipo, eles estão ignorando os guerreiros. E estão destruindo meu estoque. Olha isso. Ah, fala sério. Tá me zoando. Tipo, eles ignoraram completamente os guerreiros. Estão pegando meu estoque. Meu estoque de ferro ainda. Isso não é legal. Definitivamente não é legal. Derruba esses caras aí, pô. Tá doido? Agora eles estão correndo e gritando. Ai, meu Deus. Me ajuda. Ai, meu Deus. Corre de novo. Pronto. Aquele ali foi derrubado com sucesso. Eu não sei se ele dropa meus itens. Vamos ver isso. Não dropou meus itens, galera. Os caras foram lá e destruíram na força mesmo. Ok. É isso. Acabou. Volte aos seus trabalhos. Isso aí. Bate um papo aí. Falando sobre alguma coisa. Falando que tá com fome. Por enquanto é isso. Ah. Falando em que tá com fome, né, galera. Não esquecemos de colocar as coisas aqui do cozinheiro. Então, vamos lá. Brots. Eu quero manter cinco brots, por favor. Que isso? Basket of nuts. Eu não tenho nuts. Então, tá ok. Ok, isso aqui. Golden curry, whatever. Também vou manter cinco, sempre possível. Isso aqui eu não tenho. Sweet potatoes. Ah. Vegetável sal. Ah. Vou manter cinco, sempre possível. Ah. Meat, whatever. Também vou manter cinco. Se é possível fazer crafting, eu estou mantendo cinco sempre. Basicamente, é assim que eu vou tratar isso aqui. Animal feed. Eu quero manter dois. Eu acho. Né. Eventualmente, nós vamos começar a trabalhar com ovelhas, coisas desse tipo. Então, eu já vou deixar pronta, hein. Eu acho que por enquanto é isso, galera. Eu não tenho peixe. Não tenho a mínima ideia como se consegue peixe nesse jogo. Se você sabe, deixa aqui nos comentários que vai ser interessante saber. Raw bug meat. Não, eu não tenho esse tipo de comida aqui. Meu trapper aqui, ele está funcionando, certo? Eu acho que eu tenho um trapper ativo, certo? Tem. O André Soares é o nosso trapper agora. Ele está fazendo exatamente coisas de trappers. E é isso. Eu preciso de organizar isso aqui por... Seria maravilhoso conseguir organizar isso aqui por profissão, mas tudo bem. Por enquanto, o Black e o Metal são pessoas que... São pessoas que não necessariamente... São workers comuns, né? Um está minerando, outro está carregando coisas, etc. O que eu vou fazer é... Não deixar o Black e nem o Metal carregar coisas. E eu vou aqui no Gustavo Leonard e no Pa Ferreira, por enquanto, desabilitar essas coisas. O Bruno Carvalho, eu vou retransformar ele em um herbalista. Deixa ele fazer as coisas de herbalista. E... E é isso, né? O Bruno Carvalho, ele pode continuar como o diob dele. Esse cara aqui, o Felipe, também não precisa do diob dele, ok? Ativo. Nem você. Nem você. É, ok. Por enquanto, tá tranquilo, galera. É isso aqui mesmo, nós precisamos. Deixa as coisas continuarem aqui. Eu acho que eu não vou fazer o projeto ainda do nosso dormitório nesse episódio, não, galera. Eu vou fazer no próximo episódio. Esse episódio aqui, ele está quase no fim. Acho que não daria tempo, tá? Então, mas me dê um segundo aí. Deixa eu organizar as coisas aqui de novo e eu volto com vocês. Vamos para o nosso Day of Update, galera. Eu acho que eu não vou ter tanta comida assim, vamos ver. É, não. Eu realmente preciso de mais comida. E, galera, eu acabei esquecendo de fazer uma coisa aqui. Olha só. Eu esqueci de fazer looting. Cadê? Ah, não. Ah, aqui. É aqui? Não. Cadê o looting? Looting? Looting. Aqui, é. Eu esqueci de fazer looting nas coisas que os goblins derrubaram, tá? Ah, geralmente você tem que fazer isso aqui. Estranho, porque não está aparecendo aqui. Não está aparecendo marcado que eu possa fazer looting dessas coisas. Ok. Deixei, então. Ah, vamos lá. Deixa eu repegar essas coisas aqui. Tem algumas coisas para pegar. Isso aqui está acontecendo, essa mineração devagar e sempre. Essa mineração aqui já aconteceu. Então, nós temos vários Cooper Ingots. Eu acabei esquecendo, galera, de dar uma olhada, senão nós precisamos de mais madeira. Madeira é uma coisa que você sempre está usando. Tem vários itens que levam madeira. E é uma coisa que, às vezes, passa batido. Mas, sim, eu tenho um bom estoque de madeira aqui. Ok, ok. Estamos indo bem. Ah, galera, eu esqueci de colocar meu Anvil aqui também, né? Isso é importante, né? Deixar ele aqui no meio do caminho das fontes aqui. Eu já tinha colocado o novo forno aqui do Blacksmith Kiln para o Blacksmith. Então, agora nós temos o Fornance, temos o Kiln e vamos ter a Anvil. E isso vai nos possibilitar criar coisas diferentes aqui para o Blacksmith. Inclusive, se não me engano, eu começo a criar ferro mais rápido agora, tá, galera? Mas isso já habilitou, por exemplo, Potter's Iron Cutter. Não vale a pena, porque eu posso fazer Potter de outra forma. Worker's Iron Tool. Não tenho a mínima ideia como que isso aqui funciona, mas aparentemente aumenta a velocidade de trabalho do Worker. E eu tenho Night Shields. Yeah, baby. Night Shields é Night Shields, né? Gostei, gostei, gostei. Eu gostei de fazer Craft 2. 2, se possível. 2 Night Shields. Eu preciso do cara nível 3. Vamos dar uma olhada. Qual que é o nível do nosso Blacksmith nessa hora? Boilter. Quase no nível 3. Mentira, tá na metade, mais ou menos. Eu quero fazer o Craft 2 Night Shields. Galera, Knights são Footmans evoluídos, tá? Eles têm muito mais defesa do que os Footmans. Definitivamente nós queremos 2 Knights. 2 Knights, 2 Arqueiros e 2 Clérigos. É mais ou menos a composição que eu penso. Então, eu pretendo investir 6 pessoas nos Knights, tá galera? Deixa as coisas acontecerem aqui. Isso aqui faz... Eu consigo guardar mais coisas aqui? Eu sinceramente não tenho certeza disso. Ah! E tem as nossas armas aqui, ó. Iron Shorts, Cimitar. Agora. O que eu posso fazer com ferro? Isso tem 14 de ataque. Uau! Essas coisas aqui tem um pouco menos. Costumo ao bater. Preciso de Bronze Ingoth. Eu preciso de muitos Ingoth, né? Essa é a verdade. Eu tenho poucos Ingoth. Eu estou fazendo ferro ali primeiro. Então, isso vai demorar um pouquinho. Iron Desert Hedgers. Isso aqui também dá um pouco de proteção. Então, tem outro tipo de armadura. Algumas coisas aqui sendo habilitadas para os nossos exércitos. Eu realmente preciso fazer o dormitório naquele esquema que eu falei. Parte de baixo. Treinamento dos Guerreiros. Parte intermediária. Mas vão ser... Eu poderia fazer um barra aqui, na verdade, né? Deixa o dormitório ser somente dormitório mesmo. E um barra que talvez aqui até é um pouco mais centralizado. Ou talvez em um dos cantos aqui fechar com portões, alguma coisa assim. Fazer como se fosse um reino mesmo, né? Eu gosto dessa ideia de ser tipo um reino mesmo. Negócios fechados aqui e tal. Com alguns portões para dar acesso ao mundo externo. Acho que seria da hora, galera. Talvez nós pudéssemos pensar nisso. Opa! Eu posso completar essa missão aqui. Hello there! Vamos completar. O que vai rolar? Selecionar um Mazing. Vai ser você. Você vai me dar mais dois Mazing? Uau! Ele ganhou dois Mazing? É sério isso? Tá no... Não. Você tá no máximo de herbalista. Ok. Mas e o Breno? Nível seis Mazing. Ele não ganhou nada. I don't know. Ah, não! O Mazing foi com ele. Eu acho que... Eu acho que o Breno não tá aqui, certo? Eu não consegui ir pra ele, certo? Eu realmente acho que ele... Eu acho que o Mazing... Eu acho que esse Mazing aqui, ele saiu com aqueles caras. Acho que essa era a missão, né? Deveria ter lido. Costuma ser bom ler essas coisas. Isso aqui tá quase completo. Isso é bom? Oh, crap. Mais um Goblin Hating. Oh, God! Vamos lá. Deixa eu pegar nosso amigo Bruno Carvalho. Vamos trocar o job dele. Por favor, suba pra ser clérigo. Aprove. Deixa essas coisas acontecerem. Deixa ele pegar o livrinho ali e se transformar. Cadê? Cadê ele se transformando? Cadê? Ok. Pronto. Se transformou. Então, agora eu vou pegar todos os meus Fighting Indifference. Deixa eu selecionar eles aqui. Vamos colocar pra atacar nessa direção. Na verdade, eu ataco ele nessa direção. Deixa eu só ter certeza que todo mundo que é Fighter tá marcado como o Job. Não, não tá. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Ok? Então, agora eles estão marcados. Vamos de novo, então. Marquei. Cliquei aqui na bandeira verde. Tá com move. Pra cá. Let's go, baby. Vamos dar um jeito nisso aqui. Nosso amigo ali se transformou em clérigo. Agora é uma pare de quatro pessoas. Mangás. Livro na cara. Porrada. Porrada nos caras. Esses Goblins entrando aqui livremente, destruindo meu estoque, não tá legal. De verdade. E é estranho, né? Porque eles não estão conseguindo... Eles não estão nem tentando combater meus soldados. Eles simplesmente entram aqui direto. Ah, tem uma seção em estoque. E começam a destruir o estoque, cara. Isso não é legal. Geralmente eles... Eles batalham comigo. Não destroem meu estoque. A parte dele destruir o estoque é bem chata, pra falar a verdade. Eu preciso de armas melhores, né? Armas melhores eu provavelmente não iria sofrer tanto assim. Pra Ferreira pegou footman nível 2. Isso é bom. Porque significa que ele pode ser um marqueiro. Não, é footman nível 3 pra ser arqueiro, né? Se não me engano é isso. Ele aprendeu rápido ali. Ah, filho da mãe, destruiu todo o meu estoque. Ok. Destruídos com sucesso. Let's go, baby. É isso, né? Famosa invasão dos goblins com a Gritana. Eu já dispensei vocês, tá? Só pra deixar claro. Vocês não precisam vir aqui mais. Ok. Pronto. Vamos fazer o que vocês precisam fazer. Inclusive, Gustavo Leonard, deixa eu desmarcar isso aqui. Você não precisa patrulhar. Você não precisa patrulhar. Opa, Ferreira. Eu vou deixar marcado pra que ele treine. E o Felipe pegou nível 3. Não, ainda não. Também. Vou deixar marcado pra que ele treine também. Pra que os dois se tornem arqueiros. Inclusive, deixa eu colocar isso aqui. Aqui também. Perfeito. Galera. Com mais essa invasão. Invasão. Meu Deus, galera. Eu tô muito cansado. Tá foda. Mas com mais essa invasão de goblins. Eu vou encerrar nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda pra gente fazer. Tem muita coisa aqui pra gente minerar. Tem muita coisa que o nosso Blacksmith precisa fazer. Tem muita construção pra gente fazer. Eu quero fazer os murinhos aqui. Eu quero colocar os portões. Eu quero fazer como se fosse meio que um castelo aqui. Sabe? Eu acho que seria bem da hora. Eu quero fazer nosso dormitório nessa região. E provavelmente eu vou fazer nosso barrack. Ainda não sei se vai ser o... Poderia fazer dois barracks, né? O barrack do lado oeste e o barrack do lado oeste. Seria interessante. Oeste e leste. Aliás, leste e oeste. Seria bem interessante. Vou encerrar, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mas compartilhem vocês comigo. Aquele abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.